A banda britânica The 1975 já recebeu o título Uma das Promessas da Nova Geração. Os quatro jovens de Manchester há um ano tocavam em pequenos bares da cidade, agora fazem primeiras partes de concertos dos Muse ou dos Rolling Stones. O álbum The 1975 levou-os a número um das vendas no Reino Unido em setembro. Acho que este álbum tem tudo o que deve ter a música pop. Torna-se a banda sonora do momento da tua vida. Percebemos que este álbum é a banda sonora para muitos jovens e era exatamente isso que queríamos, algo que marcasse a juventude do momento. Para além do álbum de estreia, há singles a ser lançados e têm milhões de visualizações na internet. Chocolate. Foi visto nove milhões de vezes no YouTube. Grande parte dos vídeos são feitos a preto e branco. Fica uma ideia cinematográfica, escura mas divertida, que as pessoas gostam. Fica tudo mais claro. Além disso, não nos queríamos expor muito e a preto e branco retira parte de nós de tudo. Mas existe também o vídeo Girls, onde tudo é mais colorido e que desde setembro já foi visto dois milhões e meio de vezes. Os de 1975 vão estrear-se em Portugal a 10 de julho no palco secundário do Festival Alive no Passeio Marítimo de Algestres. tchau喔 Tchau Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti